Muitos teóricos costumam classificar o uso da informática nos ambientes empresariais em quatro gerações distintas. Tais gerações são referenciadas como Formação, primeira geração Proliferação, segunda geração Dispersão, terceira geração E unificação, quarta geração A primeira geração, data de 1950 a 1960, caracterizou-se pelo desenvolvimento de programas que visavam automatizar tarefas repetitivas, como folha de pagamento, feitos em linguagem de máquina, e a recuperação dos dados, possível somente pelo número do registro. Nessa fase, chamada geração-formação, a informática ficava restrita a grandes empresas devido ao alto custo. Também conhecida como geração-proliferação, a segunda geração vai de 1960 a 1980, caracterizou-se pela interconexão dos terminais espalhados pela empresa. A preocupação mais importante passa a ser a funcionalidade das tarefas e as informações para controle gerencial, flexibilizadas pela criação de bancos de dados que facilitaram o acesso à informação, integrando de vez o computador aos negócios. No que diz respeito à terceira geração, que vai de 1980 a 1990, também chamada de geração dispersão, o ponto marcante foi o surgimento do ambiente cliente-servidor, linguagens gráficas de programação e SGBDs relacionais que dominaram o processamento da informação. Todas essas facilidades de desenvolvimento, no entanto, misturadas à falta de controle, resultaram em uma fragmentação, desintegração e redundância de informações. A quarta geração, que se deu a partir de 1990, ficou também conhecida como geração-unificação, pois esteve voltada para a criação de um ambiente arquitetural onde a redundância passa a ser administrada e as informações integradas de forma que o conhecimento seja produzido. Nesta fase, a preocupação principal, que antes era a automação, passa a ser a qualidade da informação, tida como um patrimônio da organização. Para uma melhor compreensão desse breve histórico da informática nos ambientes empresariais, reflita sobre as seguintes questões. Qual foi a principal característica da geração-formação? Cite dois elementos que caracterizaram a geração-proliferação. Quais as diferenças entre a geração-proliferação e a geração-dispersão? Por que a geração-unificação recebeu este nome?